Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo e com a nossa série de Fish, Feed and Grow. O jogo que você é um peixe e precisa dominar o oceano devorando todas as outras espécies. E hoje eu vou jogar com a monera verde, cara. Olha que peixe estranho, velho. Se não é o mais estranho, é um dos peixes mais estranhos desse jogo. E a monera verde, cara, ela chega a 2 metros e meio de tamanho na realidade e a gente vai tentar ficar muito maior, cara. Nesse jogo aqui tem como a gente ficar do tamanho do oceano inteiro e devorar até o nosso gigantesco Megalodon e esse amigão que mais parece um jacaré pré-histórico. Mano, vamos jogar pela primeira vez, bora descobrir como que joga com a monera. Deixa o like, se inscreva no canal, foi lá. Mano, caraca, já comecei... Cara, sai fora, rapaz. Já comecei do lado do bichão ali, ó. Aquele peixe ali é o segundo mais forte do jogo e aquele ali, pelo que eu reparei nos outros vídeos, ele acaba com as monera, velho. Ó, já comecei aqui, ele devora tudo as monera. Que isso, velho. Sai fora, mano. Você não vai querer vir atrás de mim, sou pequenininho. Eu mais pareço uma cobra do mar, cara. A monera é muito confundida com uma cobra do mar. Por quê? Porque, velho, ela chega a dois metros e meio de comprimento. Que isso? Ah, não acredito nisso, velho. O que tá me pegando? Que me mordeu, pelo amor de Deus. O que me mordeu? Pô, cara, mas tá cheio de tubarão aqui? Será que a vida da monera é tão difícil? Que isso, velho? O que tá me mordendo? O que isso, mano? Tinha alguma coisa me mordendo? Ah, não. Como assim, cara? Será que a vida da monera é tão difícil assim? Se for assim, eu tô lascado. Sorte que eu consegui começar de novo. Que isso, velho? Será que a vida da monera verde é tão difícil assim? Ó, eu já nasci num lugar com o segundo peixe mais forte do jogo. E já me eliminaram. E eu nem vi que peixe que me eliminou. Só sei que, cara, o meu objetivo, como sempre, é chegar gigantesco no level 30, 50 e devorar o Megalodon. Eu vou começar comendo as estrelas do mar, porque eu sou tão fraco que eu não como nada. O que é isso, cara? Já achei que eu ia morrer. Come as estrelas do mar. E eu quero subir... Ah lá, que isso, cara? Olha aquele peixe ali, velho. Olha o tamanho desse peixe, velho. Eu quero ver quando chegar no level 30. Mas, pra isso, eu não posso morrer. Então, não esqueça, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, porque eu tô muito feliz que vocês estão apoiando essa série maneirona... Ih, mano, caraca. Cadê? Essa série maneirona de Fish, Feed & Grow. O jogo que você domina o oceano. Ó, evoluí level 2, finalmente. Ih, mano, olha isso, cara. Onde que eu tô, pelo amor de Deus, velho? Mano, eu vou atravessar aqui. Sem medo. Vamos atravessar? Deixa eu ir bem por cima, porque eu quero chegar no lugar que eu consiga comer algum peixe. Eu tô muito fraquinho. Tadinha da monera verde. Acho que cheguei num lugar bom, mano. Pra eu sair pelo oceano, eu tenho que chegar pelo menos no level 5. Que isso? Aí. Isso daqui sim, ó. Um caranguejo. Aí, rapaz. Quanto que dá de XP? Dá pouco, mas é o suficiente pra gente ir upando. Caranguejos, então. Primeiro alimento real da monera. Serão caranguejos. Que isso, cara? Tartaruga? Dá só pegar uma tartaruga? É essa daqui mesmo. Pega. Foi. Pegou. 3.7. Caramba, cara. Vou ficar até amanhã comendo tartaruga. Ó, será que a tartaruga não ataca? Eu vou ficar mordendo ela até eliminar. E eliminar. Imagina o tanto de carne que essa tartaruga vai derrubar, velho. Uma monera caçando uma tartaruga. E não é tartaruga pequena, não. Ela é gigantesca. E olha a velocidade da mordida dela, mano. Cara, eu vou ter que dar umas mil mordidas nessa tartaruga. Mas vou eliminar. Desmaiou a tartaruga. Espera. Eliminei. Calma. Eu tenho que... Pega, pega, pega. Calma, eu tenho que quebrar. Eu tenho a boca muito pequena ainda. Caraca. Ih, não dá muito XP não, cara. A tartaruga não tem tanta carne assim. Mas beleza. Quase dois levels. Tá, eu vi que não compensa muito matar a tartaruga, não. Será que compensa pegar... Esse peixinho aqui? Pega. Peguei. Também não. Uh, cara. Será que compensa mais os caranguejos, então? Que vida difícil que tem uma monera verde. Problema se eu tô bonitão assim, ó. E aparece um tubarão. Que eu sei que nesse local aqui tem tubarão, cara. Ele aparece de vez em quando. E sai eliminando todo mundo. Aqui, cara. É esses peixes que eu tava querendo achar. Esses peixes aqui... Eles são carnívoros. E quando você mata um... Aparece os outros, cara. Olha isso. Esse... Ó, e eles disputam com as piranhas também. Aqui é o melhor lugar pra upar. Agora a gente vai upar rápido. Eles não fogem. Isso que é legal. Uh, rapaz. Sai fora, piranha. Cara, eu tenho medo de atacar as piranhas porque... Piranhas, se atacar uma, vêm todas atrás, né? Tá. Boa. Quase level 5. Vamos ver se eu acho mais peixes esse daqui. Galera, tô gostando demais. De verdade, vocês estão apoiando essa série de Fish, Feed & Grow. Mano, é um jogo que eu gosto demais de jogar. E eu tô fazendo a série de jogar pela primeira vez com todas as espécies. Eu já joguei com o lagarto. Tipo um golfinho que tem um chifre no nariz, que eu esqueci o nome. Já joguei com aquele peixe das profundezas lá. O peixe assustador. E agora com a monera verde. Eu sei que se eu ir descendo pra cá, vai começar a aparecer mais peixes mais fortes. Só não sei se eu tô preparado pra eliminar eles. Mas vamos indo, né? Cara, esse peixe eu acho que eu elimino. Aqui, peguei. Era esse peixe que eu queria. Era esse peixe mesmo que eu queria. Eu acho que... Ó, tô no level 5. Quase level 6. Vamos ver pra que leve que eu vou. Pei um já. Quebra aqui pra não vir nenhum tubarão e pegar antes. Boa, cara. Level 7. Que isso? Sai fora, Bibos. Olha o Nemo. Ui, é só... É o Nemo? Eu acho que é. Olha só, Neminho. Você é ligeiro, hein? Comi. Devorei o Nemo, mano. Ih, ferrou. Ah, não, mano. Eu vou morrer, cara. Ah, olha isso. Sorte que ele pegou o outro. Vocês viram como que é no oceano? Foge. Pelo amor de Deus, cara. Foge, 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 foge. Não, se vir atrás de mim, eu vou morrer. Vocês viram como que é o oceano? Do nada tinha um tubarão e chegou o dinossauro jacaré e eliminou o tubarão. Se não tivesse o tubarão, ele ia me eliminar. Eu vou pegar uma tartaruga. Eu vou pegar essa tartaruga aqui, ó. Ah, eu tô tirando bastante. Eu tô tirando bastante da tartaruga agora. Vamos pano, vamos pano. No, ô safadão. Ah, não, meu amiguinho. Peguei. E tira. Olha, mas tá cheio de... Essas... Pega tudo antes das piranhas. Essas piranhas são complicadas. Olha, eu já consigo pegar ela só na sugagem? Caraca, agora sim. O que eu faço no level 9? O que eu caço? Tubarão? Tubarão nunca, né? Acho que só no level 25, por aí. Aquele dinossauro? Só no level 50, eu acho, com a camonera. Aí, aquele peixe ali, cara. É que pensa num peixe ligeiro, ó. Peguei. Se lascou. Bom que ele dá muito XP. Level 10. Boa demais. No level 10, a gente começa a ter um pouquinho mais de coragem de sair desbravando o oceano. Nossa, olha uma baleia gigantesca ali. Caraca, velho. Mano, tubarão martelo. Tubarão martelo e que... Nossa, tem um jacaré gigantesco ali. Nossa, o megalodon do meu lado, velho. Ah, mano, o megalodon do meu lado. Galera, eu acho que eu vou pro pau, hein? Vocês viram o megalodon do meu lado? Será que eu mato esses tubarão baleia? Posso tentar, né? Ó, ele não me ataca. Eu não sei. Peguei, peguei. 25. Ih, é bastante. Caraca, eu vou conseguir por XP. Mas ele tá me mordendo. Esse que é o problema. Mas ele tá atirando bem pouco. Acho que a vida dele é muito grande. Peguei, peguei, pegou, pegou. Cara, a vida dele eu acho que é muito grande. Caraca, eu vou conseguir muito. Muito XP. Caraca, cara. Era isso que eu precisava. Era disso que eu precisava. Só que eu tenho que tomar cuidado pra não aparecer o megalodon aqui. Porque ele sente o cheiro da carne. Será que ele... Olha isso, topando muito, mano. Era isso que eu precisava. Aburte, o segredo pra conseguir ficar gigantesco com a bolera é eliminar um tubarão-baleia. Que isso? Socorro. Nasceu outro. Caraca, mano. Olha isso. Eu tava atirando 25, agora eu tô atirando 77. Achei o segredo, mano. Achei o segredo. Agora eu vou voar. Agora é só torcer pra não aparecer o... Coisa lá, o gigantesco. Caraca, mano. Depois de muito tempo consegui, velho. Cara, e aqui é um spawn de tubarão-baleia. Perfeito, perfeito, perfeito. Caraca, cara. Tô no melhor lugar do jogo. Vamos upar um monte. Vamos aproveitar, upar um monte. Que isso, mano. Nem sabia que tinha isso. Galera, anotem esse lugar. É o melhor lugar do jogo pra upar com a monera. Cara, cheguei no level 33. Eu tava no level 10 quando eu cheguei aqui. Olha aí. Aqui fica aparecendo um tubarão-baleia atrás do outro. Cara, eu vou chegar no level 50. Eu não tenho medo de nada. Só do Megalodon. Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo... Vou até comer outros peixes aqui pra mudar um pouco. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente nossa palavra secreta. Tubarão-baleia da sorte. Tubarão-baleia da sorte. Porque, mano... Até parou de nascer. O jogo entendeu que eu tava roubando do jogo, né? E isso aqui? Aí, rapaz. Cara, olha o meu tamanho. Tubarão-baleia da sorte. Que fez eu chegar no level 39. Pô, cara. Mas tinha que nascer mais, né? Parou de nascer mesmo? Nasceu todos os tubarões-baleia do jogo? Cara, só sei que eu eliminei uns 10 tubarões-baleia. E agora tô pronto pra ir pra cima de tudo. Os dois únicos que eu tenho medo... Três. O tubarão branco. Aquele dinossauro jacaré. E o Megalodon, que é o mais forte de todos. Galera, vamos com tudo. Se aparecer... Ó, esse peixe aqui, ó. E aí, meu amigão. Esse é o que eu joguei pela última vez. No último vídeo. Se você não assistiu o vídeo, vai aparecer no card aqui em cima. Assiste depois. Cara, aqui tem uns peixes muito fortes. Ali, ali em cima. Deixa eu só... Caraca, olha o tanto de peixe que tem ali. É aquele ali que eu quero eliminar. Será que eu já consigo? Ó, esses peixes aqui são muito fortes, mano. Caraca, vamos eliminar. Cuidado. Pega tudo. Pega tudo pra gente upar. Vamos upar. Pô, ele fugiu, cara. Pegou, pegou, pegou. Eliminou. Level 42, galera. O que é isso? Cuidado. O pedaço de carne parece um megalodon de tão... Tão grande que é. Cara, esse tubarão aqui. Será que eu pego ele? Tubarão rápido, hein? Eliminei. Ha-ha! Uma monera eliminando um tubarão, hein? Uh, rapaz. Você vai... Você vai... Foi... Ainda não. Foi eliminado, mano. Muito XP. Muito XP. Bora pro level 45. Demorou, mas chegou a minha hora. Caraca, mano. O que é isso? E gole ele só numa puxada. Olha o meu tamanho. Sempre de olho pra não aparecer um megalodon. O que é aquilo ali? Ih, ferrou, mano. Ah, não, galera. Cadê? Ah, mano. De novo eu morri, velho. Não tem como ganhar desses bichos. Que isso, cara? Olha que peixe louco, velho. Olha como... Mano, no level... Que level que eu tava? 48? Nem no level 48 a monera ganha desse cara aqui. Pô, cara. Que isso, prognatodon? No próximo vídeo eu quero jogar com algum peixe aqui que consiga eliminar aqueles caras aqui. Porque tá complicado. Se você gostou desse vídeo que eu joguei com a cobra marinha, a famosa monera verde, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistir. Aquele abraço. Valeu e tchau!